Mano, esses próximos dias, gente, eu provavelmente vou estar bem... Você está em live, o anjozinho agora começou a fazer live. É isso. Estou em live, mano. Ah, tu ouvi que eu estou falando o anjo lá, o que está de chaninha ali, é o anjozinho. Ah, tá. Vamos lá, rapaziada. Vou fazer uma playzinha de drogos. Faz tempo que a gente não joga com ele. Então, vontadezinha. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, mano. Vou jogar com o meu deck padrão mesmo. Eu gosto muito dessa carta aqui, mano. Só bora. Eu vou fechar, mano, redução, cara. Tem xalim, tem lian. Quero ver como é que vai ser esse jogo aí, mano. 5, 4, 3, 2, 1. Deixe a batalha começar. O jogão tem bastante vida, mas é bom fechar uns itens, tá ligado? Usar alguma ajuda. 16% de ult. Essa brincadeira. Ah, na direita aí, abre. Aquela ali, ó. O Nando pulou, tomou o dano. Tem que atirar no pé do Nando. Os caras ficam pulando, velho, boneco. Um dano que eu dou na Iago, velho. Isso aí é louco, não. Tem que atirar na esquerda, viu? A volta não dano aí, ó. Nossa, o Mako é mid. Iago na direita aqui. Oh, vai ficar comigo aqui. Bora, bora, é você aí. O que foi, né? Um dano que está chegando. Eu vou agora. Ah, 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 eu vou agora. Ajuda no injetivo Ajuda agora, amigos E eu vou destruir O inimigo de morto Ajuda do inimigo Ajuda, a nossa Ajuda 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 e vamos vai não vai rolar assim não E aí 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 agora é só trocar o suíte é rapaziada moeu moeu muito velho mano vai essa e agora tinha muito bugado o bicho deu o fmi eu fiquei entalado na parede pegar o teu teclado mas só posso ir para trás agora tá aí linda é uma foto é a direita deixando essa partida tá de boa tá ligado e aí mas sim eu dar não funcionar não dá não mano e agora na direita e aí e aí agora morre na direita e aí 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 e today Tá na esquerda? Tá na esquerda? Tá na esquerda. Tá na esquerda. Tá na esquerda. Invisível. Posso fazer redução de dano, mano. O Magot tirou ele. Jogador de CS? Na verdade, jogador de CS nem anda, né, Ban? Fica parado esperando alguém aparecer. Mano, Shaolin 1, Costa. Meu Deus, velho. Os caras tão deixando o Shaolin flanquear, velho. Que bizarro, mano. Eu não tenho item suficiente ainda pra isso, tá ligado? Fica parado. É isso aí também, é mano, cara eu tô fora do ritmo das lives, completamente O Fernando tá lutando toda vez quando eu luto velho, beitar aqui mesmo, por isso Então, o mal double todo, deu bom Tá aqui na esquerda, Xaniel Sim, 1 Tá ele, agora acho Tá 1 Tá 1 ainda A gente tá sem front, esse Makuri tá jogando muito pelo ponto velho A gente tá jogando muito pelo ponto velho A gente tá jogando muito pelo ponto velho Eu morri pra porra do bagulho dela ainda Só não pode ultar velho Quem tá na back? Deixe aí, matei, ó Fernando morre A gente luta com a nova vigor Mas é a mesma A gente tem alguns créditos, me escreve Não mais, Mr. Noisidae Aquela lâmpada que acho que tá zoada Oi Aquela lâmpada tá zoada Ai, vamos lá Pelo mid Causa pontos de caixa em 15 segundos Cara, eu vou Eu preciso de redução, mano Vida, tal Resinão, mano Nem tanto Mas eu não vou fazer nada, não Fazer redução mesmo, é boa Olha que não pegamos Não levamos pontos Não levamos pontos Não levamos pontos Que nada fez isso, mano Matou É, mas morreu e não pegou pontos A gente vai perder o lado do ponto Pra eu criar você Eu há me Não adianta nada Matar um em nada Morrer por causa de um DPS Matou eu tinha linha GG Prendeu Linha com a amiga a direita Eu consegui tirar ele, graças a Deus E água, meia vida A gente tá vindo aqui na esquerda. Foca mid, foca mid que ele morre. Nice. Fala, cara, ainda bem que o Nando não tinha ult. Se ele tivesse, a gente não pegaria esse ponto, não. Deu pra tirar ele do jogo, tá ligado? Pô, deu bom, px, deu bom, mano. Mas eu acho que não ia conseguir ganhar essa aqui ainda. O nosso time tá mais forte, eu acho. Questão de pique. Tô esperando o Nando pra salvar o cara. Fechei. Eu vou fechar o devolidor também, SPA. Eu não vou morrer! Não ainda, meu amigo. Vai tomar um burst do Charlene junto com o Dalyano, tá ligado? Me marcou nas costas dos caras. Fernando de Fernando? Fernando morre, tá sem cura. Matei ele. 30 segundos, permanece. 15 segundos, permanece. Vou tentar soltar pra levar, mano. Ah, não. Tô curando. 10, 9, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seja um inimigo do diabo! Ele me engana! E eu não sei, meu amigo! Eu sou o espetáculo! EG mano caraca levamos sem sem gastar uma ult eu acho que eles acharam que é defender também acabou eu não defender a eu acho que eu vou de eu vou fazer um rasgo mesmo não para mim melhorou muito depois que eu fiz demolidor e refúgio fazer o outro cada probabilidade tá dando problema sério meu tio relaxa meu mano não é relaxa meu mano não esquenta não eu agradeço pela intenção só pela intenção já tá ótimo eu tenho que ver o que tá acontecendo meu teclado gente meu teclado principal não não tô não tem dois na esquerda aqui fernando e eu não vou deixar ele na direita tá vindo pra cá abate nem água aqui mas bem que é bom deixar ela gastar se pode pegou foi eu se eles ficarem vivo temos a ult do maku ainda tá ótimo excelente só que essa Iago não vai morrer tão cedo sem mim mano eu acho que endoidou eu mando um boa o leão vg mano vg rapaziada jogamos jogamos caraca a gente virou do nada velho foi uma partida boa mano eu não esperava nada tá ligado botão do meu teclado parou de funcionar mano tive que pegar um tecladinho véizão pra dar jogo tá ligado peraqui vg dd jogão jogão mano cara eu gosto muito do drogão tá ligado e cês veem que leão chega num ponto mano que parece que o boneco não dá dano tá ligado por mais que ela tenha dado muito dano na partida mas parece que contra o drogos mano se você não acertar todos os tiros do drogão não morre velho eu ainda tinha o dambinha mano curando mal bem o jogo todo mano olha essa cura do damba eu to falando que damba é melhor que aio mano o damba é em damba e aio velho é isso o dambinha